E aí pessoal, bora resolver mais uma questão feita pela Vunesp em 2018. Essa questão tá aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube e também no blog do Matemadicas. Não deixe de se inscrever aqui no canal, assim você vai acompanhar toda a postagem que tiver nova com uma notificação. Dá um joinha que isso acontece, certo? O YouTube tá mudando a forma de mandar notificações. Essa questão tem uma figura e essa figura ainda não dá pra colocar aqui no YouTube. Então dá pra você acompanhar também lá no blog. Então eu vou deixar a questão na tela. Você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você vê a resolução. Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Essa figura às vezes, aliás, né? As figuras das questões às vezes dão um pouco de medo. Mas não precisa ter medo dessas figuras aqui. Basta que você saiba enxergar o que ela tá dizendo. Então aqui, ó, é uma caixa. Antes de ler o enunciado, é uma caixinha que tem 15 centímetros de altura. Que é X de largura, comprimento, profundidade, o que você quiser. E 6 de largura, comprimento, profundidade, o que você quiser. Eu falei a altura também aqui porque tá pra cima. Mas as dimensões são essas. 6, X e 15. E também tá fora de escala. Quer dizer que se a gente tivesse uma régua aqui pra medir as coisas, a gente não conseguiria tirar a grandeza real que a gente tá vendo. Isso acontece nos concursos pra que você não use régua. Aliás, né? Muito concurso não pode usar régua. Tá um pouquinho torta, mas tá aí. Então vamos ler o enunciado pra gente resolver esse negócio. Se você tem dúvida em figuras geométricas, essa parte de área, perímetro, volume, tem um pouco de dificuldade, dá uma olhada nessa aula, nessa letra aí, que tem uma introdução sobre esse tema. Uma peça de madeira tem o formato de um prisma reto com 15 centímetros de altura e uma base retangular com 6 centímetros de comprimento, conforme mostra a figura. Então isso daqui é um prisma reto, porque são todas as paredes paralelas, com 15 centímetros de altura, como a gente já tinha visto, 6 de comprimento. Ele falou que é comprimento, então isso é comprimento. E X, que não é igual a esse 6, então quer dizer que a base, tá vendo? Isso aqui, como se fosse um carimbo disso aqui de cima, olhando aqui, essa base aqui, ela não é um quadrado, é um retângulo, porque esse lado é diferente desse. Vamos continuar lendo, porque a gente ainda não sabe o que tem que ser feito. Provavelmente a gente vai ter que encontrar esse X aqui. Continuando. Sabendo que o volume dessa peça é 720 centímetros cúbicos, vamos anotar. A área da base é... Então ele quer a área da base. A área da base é isso aqui. Ele quer exatamente essa parte aqui. Se ele quer essa parte, a gente precisa desse X aqui. E para encontrar esse X, a gente vai ter que usar esse volume. Então, para ficar bem simples, para calcular qualquer volume de sólido que seja reto, coisas assim, é só multiplicar as três grandezas aqui. Todas elas estão centímetro, centímetro e aqui também está em centímetro cúbico. Então é só fazer a multiplicação. 6 vezes X vezes 15 que vai dar esse valor aqui. Se você se perder um pouco, dá uma olhada na aula que eu indiquei, está aqui na descrição do vídeo. Então vai ficar 6 vezes X vezes 15. Isso tem que dar 720. Volto a dizer, a gente só consegue fazer isso porque está tudo em centímetro, centímetro e centímetro cúbico. Então vai ficar 6 vezes 15, 90. Igual a 720. X igual a... Esse 90 vai passar dividindo para cá. 720 dividido por 90. Agora é só fazer essa conta. X igual a... Corta esse zero com esse. 72 dividido por 9 vai dar 8 centímetros. Quer dizer que esse ladinho aqui, 8 centímetros. Ele quer a área da base. A área da base é a área de um quadrado, de um retângulo. É lado vezes lado, 6 vezes 8. A área da base, 6 vezes 8, 48 centímetros quadrados. E isso está na alternativa E. Certo? Espero que você tenha entendido essa questão. Ela é bem simples. Não precisa ter medo de figuras. Basta que você saiba interpretar o que elas estão dizendo para você. Aliás, não é inscrito. Não estão dizendo nada para você. Se disser alguma coisa lá na prova, vai ficar um pouco estranho. Então, se você ficou com dúvida em algum lugar aqui, volta o vídeo e vai anotando devagarzinho que eu tenho certeza que você vai entender. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Dá um joinha para ajudar a matemática. E vamos para a próxima questão dessa prova. Tchau! Tchau!